Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, rapaziada, é o seguinte Ontem liberou aqui o resto dos desafios do Midas, pra gente escolher entre Sombra ou então Espectro A primeira coisa que eu quero é que vocês me deixem aqui nos comentários se você escolheu Sombra ou Espectro, fechou? Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui finalizando a missão e aí vocês vão saber o que eu escolhi Depois eu complemento com a gameplay usando a skin do time que eu escolhi, tá? Então deixa muito like, se inscreva caso seja inscrito, lembrando, código Rafa na loja, tá? Quero falar pra vocês que tem um monte de skin legal lá na loja, inclusive a do Travis Scott Que provavelmente vai se tornar uma skin rara, então caso você queira comprar alguma coisa e queira me apoiar Código Rafa na loja, caso você não vá comprar nada, só que me apoiar também me ajuda pra caramba, tá bom? Quero lembrar vocês também que eu faço live todo santo dia na outra plataforma, vai aparecer aqui na tela Então caso você queira trocar uma ideia comigo, me acompanhar por lá, jogo arena, jogo solo normal Faço desafios lá também, vocês me ajudam pra caramba, então se você curte fazer os desafios Você comparecendo lá vai me ajudar demais Bom, mas o principal é que dá pra gente trocar uma ideia E é isso aí, gente, vai aparecer aqui na tela, já apareceu aqui na tela Então você siga lá, caso você queira E também ativa as notificações pra você ser notificado assim que eu entrar ao vivo, fechou? Agora sim rapaziada, bora pro vídeo, bora ver o que eu escolhi Não tem mais volta Duas armas lendárias pro espectro Entregue Nenhum item pra depositar Agora sim, é só Entregue armas lendárias no vestido Já era, mano Estilo espectro Tudo que reluz é seu, parte do conjunto toque espectral Na minha opinião, esse estilo tá mais bonito, tá? Bora equipar por aqui Bora equipar o item nas costas, resgatar tudo Joia! Bora, bora! Sai do telhado! Calma lá! Tati casinha, humilde É, pistolinha Eita Não tem nenhum escudo por aqui, mas Vamos tentar pegar a casinha na frente assim mesmo Vai subir? Vai subir? Vai subir? Beleza Coisa que não reparei fui eu Que tá aqui Não, pera Eu peguei a C4 ou eu peguei do cara? Beleza 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 E beleza Sai de escudinho Beleza Vamos parar de cima desse Teve um tiro ali que eu quebrei ele Quebrei ele, meu Aquele tiro no pé Eu nem vi aonde pegou Ah, foi no pé Eu tenho certeza Quebrou, hein? Oh 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 Desguei dois tiros ali Bravo Bravo Material URGENTEMENTE Ai ai Já foi Vixe, mano Tomei um tiro nas costas ali, velho Fazer o quê? Não, mas era o third partyzinho que poderia estar vindo, né? Não, mas me churupa já, mano Ah, eu morro com a pistolinha épica Será que é por conta do desafio do Midas? Será que é por conta do desafio do Midas Que a gente tem que entregar o As armas unidades? Não sei, velho Esse aqui era o manita do third party, eu acho Pescar um peixinho do up ali é humilde Ah lá, sério Tô precisando Mas já sei de baia cura também, qualquer coisa Tá louco, velho, mano Tá valendo Olha esse cara, mano Jumpizitos Jump aí, mano Tá valendo Oh, banana Oh, banana Oh, banana Por um acaso tem alguém aí? Claro que ia chegar aqui Claro que ia chegar aqui Ué, gente, XP A gente nunca recusa É que a banana foi longe pra caramba O que que deu com a banana? Ah, eu vim dali, sabe? Pra onde que ela foi? E o Midas não sei mais pra onde ele foi Tá valendo? É, mas basta !? E aí E aí Nossa, vai dando de XP ali A galera veio toda daquela direção ali Nossa Ah, ele tá lá ainda Tá todo mundo espalhadão, velho Que loucura, velho Sem brincadeira Como foi? O que aconteceu? Eu tinha quebrado o 89 Deu um rajadão nele E o cara tava vivo Tudo bem que ele tava com uma bala Mas... Ele tava vivo Um... Tá vivaço O que é isso? O cara tinha um grappler? Mas ele não quis usar não Sabe o que é pior? Eu não sei onde é que aquele cara... Ah, o cara tirou pra... UÉ! O que é isso? 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 Não entendi nada O cara atirou pra aquele lado Eu falei, beleza, os caras estão longe Mas do nada o cara estava do meu lado O que é isso? O que é isso? Olha, ele até estava bem posicionado Mas aí virou pra mim o negócio Ali onde ele está é safe? É, é um pontinho Cara, cravadinho de sniper, velho Calma... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa... O famoso tambor Nossa... Fore rocket ou sim Fado o tambor Sai fora com esse tambor Ô 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 ô… Fora mano.. Sai fora com esse tambor, rapaz Ai, toma doce da galinha DJ mano Pô, sempre me lasco velho pra esses tambores